O Superior Tribunal de Justiça decidiu que adotados por nova família na época da vigência do antigo Código Civil não tem direito a herança de avó biológica. O repórter Caio Baltazar tem mais informações. Boa tarde, Caio. Oi, Erika. Boa tarde pra você. O caso é de dois irmãos que nasceram em 1969 e queriam participar da divisão dos bens da avó materna, da avó biológica, na verdade. Eles pediram que fosse aplicado o Código Civil de 1916, que previa esse direito, mas a Justiça Paulista aplicou o atual, por entender que netos biológicos adotados por terceiros não tem mais esse direito. Aqui no Superior Tribunal de Justiça, o ministro João Otávio de Noronha ressaltou que, neste caso, deve aplicar a lei vigente na época em que deu entrada no processo. Isso foi em 2007, quer dizer, data da morte da avó. Para o ministro, a Constituição Federal, ela prevê, ela instituiu, na verdade, o princípio da igualdade entre os filhos. E ela mesmo proíbe que seja repassado aos adotados de participar da divisão de bens, no caso da herança dos avós em falta deles. Para você ter ideia, Érica, isso se deu por vários outros casos que chegaram à Justiça. Os ministros entenderam aqui no STJ que deve ser considerado, que esses filhos, na verdade, esses netos, eles não são mais considerados dependentes, por isso eles não têm mais esse direito. Com esse entendimento, ficou mantida a decisão da Justiça de São Paulo. Eu volto com você. Obrigada, Caio, pelas informações.